Estamos aqui com o Edgar Barbosa, né? Campeão aí da categoria estreante do Campeonato Paranaense de XCO. E aí Edgar, como é que foi a prova aí? Tava pesada? Não, mais ou menos. Mas tava boa a prova. É, você sentiu muita dificuldade ou já é pra praia mesmo com as caldas mais quebradão assim? Tipo, é minha praia assim, mas tava pesada. Certo, certo. É a primeira vez que você é campeão paranaense, né? É. Qual é a sensação assim, Agostinho? Pô, sei lá. Ele tá um pouquinho nervoso aí da câmera. Mas então, cara, o negócio é o seguinte. Parabéns, viu? Pelo teu resultado, né? Você é um talento, né? E a gente espera aí ver você aí na ativa, né? Que o mountain bike te traga muitas felicidades. Tá bom? Tudo de bom pra você. Tem alguma expectativa esse ano de outras competições? Tipo, Campeonato Brasileiro... Que viata tá... É? Tá certo, então. Valeu, meu caro. Brigadão. Quer dar um alô aí pra galera ou não? Sossegado. Sossegado? Esse ali, cobre pelas bordas. Aqui é tão. Valeu, cara. Obrigado pela tua entrevista, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.